Música Olá motocas e aí, tudo bem? Bilzeira Motorvlog na área E um bom tempo que a gente não faz um Motorvlog né? Mais ou menos, mais ou menos Pois é, estamos de volta, estamos rodando Rodando bem de leve essa semana, inclusive Teremos aí uma média de consumo da DR-160 Rodando bem de leve de uma forma econômica Você não pode perder Mas hoje o assunto é pra falar de Harley Harley Davidson, senhoras e senhores Os caras estão de olho também na baixa e na média cilindrada Pois é, parece que teremos aí em breve Modelos de baixa cilindrada Podendo chegar também no Brasil Já que os caras visam aí Atender a mercados emergentes E aí, o que você acha? Seria sucesso uma moto de baixa cilindrada? Uma moto de média cilindrada aqui no Brasil Dos impostos, no Brasil dos preços altos? É uma moto que será fabricada na China Vou contar tudo pra você Nesse vídeo de hoje Antes de mais nada, te convido a fazer aqui a sua inscrição Se você já é inscrito, ativa lá o sininho Seja membro Os membros são os caras que dão aquela moral aqui no canal Pra gente continuar aqui na nossa missão De gravação de vídeos diários Portanto, se você puder Seja membro Clica aqui no botãozinho Seja membro Que você vai ver ali Três opções pra você escolher Tá certo? Pois é, essa notícia aí da Da fabricação da HD Na baixa cilindrada É uma notícia que começou a rolar No finalzinho do ano passado A parceria da Harley lá na China É com a Qian Zhang A Qian Zhang Ela fabrica também alguns modelos da Benelli Portanto, esse modelo aí Da Harley Davidson Esse modelo naked Pode ter aí uma forte inspiração Nas motos da Benelli Eu te confesso que num primeiro momento Ainda não temos imagens oficiais da moto Apenas um pequeno esboço, né As pequenas demonstrações De como seria aí Essa Harley Davidson De 350 cilindradas Na verdade, um motorzinho De 338 centímetros cúbicos de cilindrada Uma moto 350 Aí já vai entrar Todo aquele preconceito Todo aquele comentário De que vai ser uma moto chinesa A Harley vai colar apenas o adesivo Nisso você vai comentar comigo aqui embaixo Vai dar a sua opinião O que você acha? A moto vai manter aí O padrão de qualidade da Harley Davidson Vai ser mais uma chinesa Cheia de acessórios Bom, por esse esboço Que eu coloquei pra você na tela Dá pra sentir que é uma naked Não achei assim Nada muito chamativo Não é aquela moto Que me conquista logo de cara Mas é uma moto Que vai vir aí Com uma configuração bacana, né Moto bicilíndrica Refrigeração líquida Provavelmente câmbio de 6 velocidades ABS Tudo isso vai encarecendo a moto E por ser uma Harley Davidson Eu acho que não dá pra esperar uma moto dessa aí Por menos de 20 mil reais Com certeza não viria abaixo de 20 mil Mas vai ser uma moto Uma moto premium Uma moto premium Pra atender aí A galera que tem pouca grana Por outro lado Saiu também uma notícia recente De que os caras estariam trabalhando Em uma moto de 250 cilindradas Mas aí no segmento custom É uma custom De 250 cilindradas No Brasil Olha aí que bacana Pra você que gosta de custom Pra você que se amarra em custom Já pensou rodar numa Harley 250 Mas aí esbarra na questão Ah, mas a moto vai ser chinesa A moto vai ter o adesivo da Harley E aí gente Você compraria uma moto de boa É muito provável que chegue pra gente Tá? Muito provável que chegue pra gente Aí Essas motos aí De 250 De 350 cilindradas Lá da Harley Davidson Essa moto aí De 250 cilindradas Teria lá a configuração De dois cilindros em V Refrigeração líquida Moto aí na faixa dos 25 cavalos Seria bacana Seria interessante Agora resta saber Quanto custaria ter uma moto dessa Ainda mais agora Nessas épocas de preço alto, né? Claro A gente espera logo Essa recuperação do mercado Que tudo se estabilize E é muito provável Que essa moto Seja finalizada De repente Lá pro meio do ano que vem Final do ano que vem E pra chegar pra gente Só pra Quem sabe 2023, né? Isso pensando positivo Pode ser que chegue um pouco antes Mas É só o começo É só a ideia São os primeiros São as primeiras informações A gente tá por aqui Acompanhando tudo De olho No mundo duas rodas Toda questão Será o custo-benefício E quando essa moto Vai chegar pra gente Se o cenário vai estar favorável Ou não Eu tô aqui pilotando Essa DR-160 A gente confessa que Realmente É uma moto Que está muito cara No momento Mas é uma moto Muito prazerosa De você pilotar Uma moto cheia De acessórios Esbarra na questão Das peças de reposição Na questão das carenagens Na questão da demora Caso venha acontecer Alguma coisa com essa moto Realmente ela vai ficar parada Não vai ter jeito Né? Muito mal As motos estão chegando Nesse cenário inicial Então se der alguma treta Se der algum problema A moto vai ficar parada É uma realidade Mas a moto É uma coisa fantástica Gente É uma moto Que chama atenção Por onde passa É uma moto Prazerosa De você ser o proprietário E a mesma coisa Vai ser com Essas motos da Harley Né? Serão motos aí Premium na baixa cilindrada Porém Com custo Mais alto Vale a pena Pagar mais caro Pra ter uma moto premium? Vale a pena Colocar tua grana Em um produto mais caro Esbarrar na questão De reposição de peça Com um pouco mais de dificuldade Ter que esperar Uma peça ou outra Comenta comigo aqui embaixo Vale a pena Não vale a pena Ou temos que continuar Encarando aí As motos tradicionais Continuar comprando O arroz com feijão E aí? O que você acha? Comenta comigo aqui embaixo Vale a pena o risco Ou vale a pena Realmente Continuar no tradicional Isso volta Toda aquela questão Né? Do que De como a gente vai usar Essa moto Se é pro trabalho Se é pro passeio Se você tem um veículo reserva Se você tem um veículo principal Se você tem uma outra moto E gente As combinações As variações Elas são muitas Então Toda opinião é bem-vinda Pode comentar comigo aqui embaixo Claro Que o cara que trabalha Realmente Pra usar uma moto premium É bem mais complicado Mas tem uma galera Já usando a DR-160 Para trabalho Inclusive Alguns motoboys Comentando comigo Que a moto tá show Que a moto tá bacana Que o conforto é legal Que o desempenho é legal Tá trabalhando Tá feliz Sim Nesse primeiro momento Só alegria Vamos torcer aí pra Tudo caminhar bem Pra que as peças possam chegar Pra que a moto possa vender Pra que esse preço possa recuar Por enquanto é isso gente Espero que você tenha gostado Aqui de mais um vídeo A gente se fala por aí Deixa a sua opinião Faça a sua inscrição Seja inscrito Seja membro A nossa luta continua Na descrição Todos os nossos grupos Nossas redes sociais E a gente se fala Beijo do Bill E a gente se fala A gente se fala A gente se fala A gente se fala Obrigado.